É tudo nosso! Raíssa Moreira! Alô família Vermelha e Moreira! Alegria, alegria! Nova Giga do Manhã! Alegria, 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 alegria! Vamos! Ecoa na aldeia, o canto para já E tão maior, bate o meu mangará É isso, quando vejo seu sorriso E mimará, meu sonhado paraíso Ecoa na aldeia, o canto para já Alegria, alegria! E tão maior, bate o meu mangará É isso, quando vejo seu sorriso E mimará, meu sonhado paraíso E lá, apenas matas de um mar São caminhos de rodar Divino Senhor! É creche, acerteira no peito Cada um sentimento que manda me entregou É só o ar É só em mim Supremo dor em cada um florescer O sol da paz compõe o meu viver No coração da aldeia sonha ao todo fim Para se, para se, para se Duvidou Penas meu medo ensinou O erro e a doce É só o destino De quem foge do amor Eu quero ouvir, eu quero ouvir Só vocês! Mais alto! Mais alto! Dumbiá! Dumbiá! Arabia! A sede do poder Que cega o olhar Ó Deus, o pão Em seu afã É na sede de Deus Toda forma de amar E quando Quando a luz do dia Doivis se apagou A noite o mistério Que guardiou Foi uma lançação Comunidade O abismo da saudade Abaeter Abaeter Vamos lá! Meu nome é coragem Levado em um solo de esperança Desafio, solidão e eternidade Sai do chão, sai do chão! O meu silêncio Vejo o caos e destruição Os caraívas sangrando esse chão Mas no meu pranto Eu nasci o amanhã Despertando nos braços De cunha Despertando nos braços De cunha Alegria! 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 Vamos lá! O meu barajá É tão maior Bate o meu bagarão É isso Quando vejo Seu sorriso Iguimara Iguimara Meu sonhado Paraíso Eu nasci o amanhã O canto para já Tem tão maior Bate o meu bagarão É isso Quando vejo Seu sorriso Iguimara Meu sonhado Paraíso Iguimara Para se iluminou Emas que o dedo ensinou O erro e a doça O destino Fique em posse do amor Bate o meu bagarão A sede do poder que cega ao olhar Ó meu chupã, em seu afã Pena certifiquei toda a farra de ar E quando toda a luz do dia foi que se apagou A noite o mistério de Guarulho tirou Foi o da nossa jovem, no abismo da saudade Amarete é bom e é coragem Levado em um sombro de esperança Desabriu a solidão da eternidade O meu silêncio fez o mal de exclusão O charaí do assaltando esse chão Mais um cercano, eu nasci o amanhã Despertando nos braços de Cunhã Despertando nos braços de Cunhã Recorra na aldeia, roubando o cara já Eu sou maior, bate o meu papará É isso, eu dou um beijo, seu sorriso Me levaram, meu sonhado para isso Recorra na aldeia, roubando o cara já Recorra na aldeia, roubando o cara já É isso, eu dou um beijo, seu sorriso Me levaram, meu sonhado para isso Apenas patas de levar, só caminhos de lutar Divino Senhor Se a flecha acerteia no peito Amarei os sentidos e moda, meu sonhado para isso Recorra em mim Eu sou meu homem, mas ao conhecer O som da paz compõe o meu viver O coração da bênção, a real cura o fim Para si, nenhum servou Ele a mim reconhecidou O erro e a dor são o destino De quem for de tua dor Confiar 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 A sede do poder Que cega o olhar Ó meu sonhado É isso, eu amarei Ele é na sede de Deus, a jota força Confiar 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 A sede do poder Que cega o olhar Ó meu sonhado É isso, eu amarei Ele é na sede de Deus O que? Toda forma de atingir E como? Toda luz do dia no início acabou A dor de um mistério que paradiou Foi outra nossa jovem No abismo da saudade Aparecer Meu nome é coragem Levado em um sombro de esperança Desafio a solidão Ele é na sede de Deus Ele é na sede de Deus Ele é na sede de Deus Não sei se isso Os caras aí vão sacando esse chão Mas no meu prato É que a sua amanha Despertando-nos cerdão Despertando-nos cerdão Despertando-nos cerdão É só cantar, é só cantar Vamos bom É isso, quando vejo o seu sorriso e me mara Meu sonhado paraíso, recorro na aldeia É isso, quando vejo o seu sorriso e me mara Meu sonhado paraíso e me mara Apenas patas de levar, só o caminho de lutar Divino Senhor, essa é a serpeira no peito Paraíso e sentimento que muda a minha entrega Pessoa em mim, seu amor em cada um fornecer O som da paz compõe o meu viver O coração da aldeia sonha o futuro Para si, para si Vem a paz que o tempo ensinou O erro e a goza, o destino De quem foge do amor Vem a paz que o tempo ensinou Que cega o olhar, ó meu sonhado É isso, quando vejo o seu amor em cada um fornecer E quando falamos um dia que se apagou A noite o mistério que guardeou Foi uma lança jovem Pro abismo da saudade Alegria, alegria, alegria Alegria, alegria, alegria Vem a paz que o tempo ensinou 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 Vem a paz que o tempo ensinou